Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Estação IFB. Eu sou Priscila, apresentadora, e vou fazer minha autodescrição. Eu sou mulher, alta, cabelos e olhos castanhos, os cabelos na altura dos ombros, pele clara e uso o aparelho ortodôntico. E hoje está com a gente o professor Adilson, do Campus Planaltina, que vai falar um pouquinho sobre o projeto Filhos deste Solo e a relação com o meio ambiente. Olá, professor. Olá, Priscila. Então, eu sou homem, sou professor lá do Campus Planaltina, da disciplina de gestão rural e cooperativismo e empreendedorismo rural também. Tenho cabelos curtos, um pouco calvo, pele clara ou parda. Tenho 1,87m e muito obrigado pelo seu convite em participar com vocês aqui. Nós que agradecemos a sua presença. Bom, professor, então, para iniciar a nossa conversa, eu queria que o senhor explicasse como que se dá esse projeto Filhos deste Solo, né? Que a gente sabe que é uma parceria da Emater, junto com o IFB, em específico, o Campus Planaltina. O senhor pode contar um pouquinho para a gente? Perfeitamente. Então, a Emater, como o nosso principal instrumento aqui de extensão rural no Distrito Federal, além dela realizar com assistência técnica ao produtor, é importante que ela tenha um instrumento para promover o jovem rural, que existem muitos atrativos nos centros urbanos e, às vezes, as pessoas se perdem sobre a importância que eles poderiam exercer com as atividades rurais. Então, ele promoveu esse programa e ela quis ceder para o Campus Planaltina, né? Que nós temos aí em torno de ingresso anual aproximadamente uns 150, 200 alunos, essa oportunidade deles se capacitarem num programa de empreendedorismo de curta duração. Tem funcionado muito bem, já temos desde 2018 atuando, várias turmas formadas e alguns negócios já implementados no campo. Então, principalmente na área de agroindústria, onde você pode pegar os alimentos, né? O que você produz e fornecer já de uma elaboração pronta para o consumo. Então, nós temos um aluno que trabalha com mirtilo, tem outros alunos que trabalham com a parte de brigadeiros, doces, teve um aluno aluno que atua muito bem na parte de pimentas em conserva. Então, eles podem até produzir a sua própria matéria-prima ou, então, pode adquirir no mercado e fazer o processamento necessário. Temos alunos também que atuam na área de prestação de serviços. Olha, são bem diversos. É, na verdade, nós, a agropecuária tem isso, né? Tudo pode se transformar em alimento, tá? Ou derivados de alimento ou preparo de alimentos ou difusão de tecnologias. Ai, perfeito. E na sua visão, né? Enquanto professor e coordenador do projeto, quais são os principais desafios para empreender no meio rural? O que o senhor enxerga? Bom, primeiramente, a pessoa tem que aprender esse conceito de empreendedorismo. Então, realmente, ele tem que formular um negócio. Nós promovemos uma vitrine de projetos junto com a EMATE, apresentar todas as alternativas disponíveis. Nós temos, na região de Plana Altina, a maior região agropecuária do DF. Em segundo lugar, seria Braslândia. Então, nós temos um vasto local, assim, para implantar negócios dentro da cidade de Plana Altina. Temos várias feiras. Tem a festa da uva, tem a festa do pimentão. Em Braslândia, tem a festa do morango, da goiaba. Nós estamos tendo a Agro Brasília também, que é um centro de referência para inovações tecnológicas. Então, a gente promove para os alunos uma apresentação do portfólio de negócios. Ele pode decidir. Então, primeiro, é a parte motivacional. A gente motiva os alunos a empreender de uma forma para eles serem autônomos e independentes. Independente de, às vezes, eles poderem terminar o curso e não ter o que fazer. Aí, é uma segunda etapa, né? A gente tem que ter um conhecimento em relação ao marketing dele. Conhecer muito bem o seu mercado, o seu cliente. A persona, como diz aí, você vai idealizar o seu cliente para poder atendê-lo. E quando a gente puder atender o cliente adequadamente, não somente em relação ao produto, mas tem que ser algo do coração, sentimental, tá? Aí sim, você começa a fidelizar o produto. O pessoal chama de você ter uma participação na mente do seu cliente, do seu consumidor. Então, ele sempre vai lembrar do seu produto, vai sentir algo agradável quando consome o seu produto ou o atendimento que você faz. E aí sim, você pode ter um negócio que seja consolidado, que além de ser sustentável, os negócios devem ser sustentados. Ah, sim. Tá? Então, eu espero que esses jovens rurais, com essas iniciativas que eles podem desenvolver, que realmente a sua família, um conforto, além do trabalho, um trabalho que possa ser recompensado, que isso perdure não somente para essa geração, tá? Para as gerações futuras. Por enquanto, eles estão meio desprovidos, como jovens rurais. Mas uma vez que eles se tornam empreendedores, eles podem desenvolver esse negócio e no futuro, seus filhos também podem ser acolhidos para suceder nesse negócio. Muito bacana, né? E, professor, considerando que os jovens hoje não têm tanto interesse como a gente via 20 até 30 anos atrás, em seguir nos negócios da família ou em se desenvolver nesse meio rural. Como é que o projeto, ele tenta trazer um pouco mais essa realidade para esses jovens? E também, se nesse mesmo projeto a gente tem pessoas de uma faixa etária um pouquinho mais alta, mais elevada, como é que o senhor percebe? Perfeito. Para o público rural, é uma verba, é uma política pública que eles encaminharam para a EMATER. EMATER, um dos braços operacionais é o Instituto Federal de Brasília, Campos Plana Altina. Então, é para atender os jovens de 18 a 29 anos. Mas nós temos, sim, pessoas, uma boa parcela lá, aproximadamente um terço das pessoas com uma idade superior a isso. Existe um programa da EMATER para atender esse público externamente, mas no IFB é específico para a juventude rural. Nós conseguimos, sim, que sendo nossos alunos é a nossa contrapartida, tem que atender todos os alunos que se inscrevem. Claro. Mas a maioria são a juventude rural. A EMATER, ela tem missões técnicas. Então, ela levou os alunos na Serra da Canastras, São Roque, em Minas Gerais. E aí, é claro, para esse público específico, primeiro são chamados, os escolhidos pela política. Mas sempre sobra lugar e a gente consegue encaminhar alguns alunos que estão disponíveis a ficar uma semana fora de Brasília para verificar alguma formação empreendedora. Então, essas missões acontecem anualmente, faz parte do recurso deles para eles atenderem o nosso público, o que funciona muito bem. independente do aluno ter ou não uma propriedade rural, isso não é impeditivo. Ele pode realizar parcerias, pode realizar arrendamentos de pequenas áreas. Os escritórios locais da EMATER que tem cada região, elas podem intermediar esse processo. O principal é o recurso financeiro. Aí nós temos o Prospera, que é um recurso do BRB, que ele fornece também recursos para desenvolver atividade rural. Então, por enquanto, não dá para a gente abraçar todas as frentes possíveis, mas a gente quer motivar o aluno a desenvolver o negócio e depois realizar ele para os encaminhamentos até ele conseguir efetivar o seu próprio negócio. Poxa, muito bacana. E aí, nessa sua fala, a gente já percebe também a importância de ter essas parcerias junto com a instituição, porque viabiliza. Lógico que o financeiro conta muito, mas até abrindo portas para a participação em eventos, conhecimento em propriedades, coisas que pelo próprio IFB às vezes inviabilizaria, né, professor? Eu não conheço outras instituições profundamente, mas eu tenho que elogiar o trabalho do Instituto Federal de Brasília, que sempre está de portas abertas. Então, por intermédio da pró-reitoria de extensão, alguns recursos que vocês fornecem, por intermédio, pode ser iniciativa, às vezes eles batem a porta lá do diretor-geral, de uma coordenação. No caso, naquela época, eu estava como coordenador de extensão. Então, eles bateram a porta, nós vamos acolher, vamos ver na medida do possível a que bom que vai formar nossos alunos. Não temos muitos recursos para descentralizar, não. A EMATER tomou conta de tudo, tá? Fornece um material que é importante para os alunos, um caderno para anotar, um uniforme para eles se sentirem vestidos, como eu estou vestido aqui com a camisa do Campus Planaltina, tá? Um lanchinho, um coffee break, uma solenidade de encerramento, com uma foto belíssima que sai nas redes sociais, todo mundo uniformizado. Então, eles conseguem formar um bom grupo. E essas iniciativas, essa receptividade do Instituto Federal de Brasília é muito bom. Às vezes, até alguns alunos também trazem iniciativas para a gente. Então, eu vejo que nós temos essa abertura que eu não vejo muito fácil em outras instituições. Acaba que nós somos muito demandados, já que a gente tem essa abertura a todo momento. E a própria localização do Campus, ela ajuda muito nisso também, né? Porque a gente brinca aqui que é a fazendinha, né? Do nosso Instituto. Porque a imensidão que ele é em área, né? E a diversidade de atividades que são desenvolvidas lá brilham os olhos, né? Então, eu acho que isso também é um super cartão de visitas para a gente, né? E, professor, dentro desse projeto, até ampliando um pouco, né? Falando um pouco da sua disciplina, como que a questão meio ambiente e a importância de preservá-lo, de manter práticas sustentáveis, como que ela é abordada no curso? E qual a importância desse assunto no empreendedorismo rural? Bom, é fundamental hoje, tá? Nós estamos com um desastre acontecendo no Rio Grande do Sul, problema de proteção do solo, revestimento de mais do solo em alguns locais, e você não consegue que o solo realize a sua reserva hídrica e protetora. Nós temos problemas com, em algumas tecnologias, alguns processos produtivos, você aplica um determinado veneno, um agrotóxico, e se você repetir muito esse veneno, acontece que as pragas se tornam resistentes. Aplicar um vermífugo no animal, tá? Então, algumas... Nós sempre geramos algum impacto ambiental com atividade produtiva. Antigamente, isso já mudou bastante, ainda bem, você pedia para um produtor de tomate, vão partir esse seu tomate que você recém colheu, ou morango, e você come, ele não comeria. Caramba! Porque tem alguns resíduos. Então, talvez o dele seja separado, seja outro, né? Em algumas hortaliças que precisam usar muitos agrotóxicos. Nós temos o curso de Agricologia, nós temos professores que atuam muito bem no curso de Agricologia e que dão aula para o subsequente. Então, o programa Filhos Desse Solo da Ematerra, pelo menos um mês e meio, os alunos já têm alguma noção sobre a importância de você respeitar o meio ambiente, ter processos produtivos adequados ao meio ambiente. A Ematerra também apresenta nos seus projetos, vamos dizer assim, é uma roupagem, né? Que você esteja bem revestido com iniciativas, no seu produto, no seu ródulo, que é produzido respeitando o meio ambiente. Então, você tem que ter esse marketing. Isso é algo, não tem como fugir disso. Não tem como fugir, né? Acredito que, infelizmente, a gente está com esse desastre, né? Lá no sul do país. E, lógico que essa pauta, ela vem à tona, né? Não tem como não, né? E, como o senhor mesmo mencionou, né? Os impactos que elas vêm causando, a gente ainda vai medir, né? Porque agora aconteceu o desastre, mas os prejuízos financeiros vão aparecer daqui a alguns meses, né? E pelo que o senhor está falando aqui, a gente pode entender que esse manejo correto do solo, né? visando até o bom tratamento, a qualidade da semente, né? Do plantio. Ela gera uma economia, se a gente considerar que se houver um desastre ou ainda se tiver essa resistência a agrotóxicos, a gente vai ter que usar outros mais fortes, enfim, isso gera um custo maior, né? Então, assim, não sei se me fiz entender, mas a questão é... Muito maior. É muito maior, né? O prejuízo, né? Toda atividade que se torna aguda, depois ela se torna crônica, né? O ideal é a gente trabalhar preventivamente. Sim. E nós temos tecnologia, os alunos são apresentadas essas tecnologias mais preventivas, tá? A curativa sai muito mais caro. Sempre, né? E a curativa ainda você tem, além de ter o ônus financeiro, né? Você também tem o ônus de você perder em relação aos seus rendimentos, né? Você tinha uma produção... O importante de muitas alternativas que os alunos optam por desenvolver no programa empreendedor, junto com a EMATER, é na parte de agroindústria. O bom que é na parte da agroindústria, nós temos as boas práticas de fabricação, tá? Você não pode manipular um alimento e gerar algum contaminante. Aí isso é terrível. Então, pelo menos, essa sistemática de você ter boas práticas de fabricação no processamento, eles conseguem entender que precisa também de boas práticas na produção. E tem boas práticas na comercialização, tá? E tem que ter boas práticas, independente do negócio, para a sociedade como um todo. Eu falo sempre que, para eles, né? Que você é autorizado a produzir algo no país. Não quer dizer que você possa fazer tudo o que você quiser. Então, você tem que prestar contas para a sociedade, seja qual for o período de tempo. Então, o ESG, que é muito difundido aí para grandes empresas, deve funcionar para pequenas empresas, deve funcionar também para qualquer negócio que for elaborar, tá? Você tem que respeitar o meio ambiente, você tem que cuidar do social, e o social começa a cuidar de você mesmo como empreendedor. ter um processo, você tem que dominar o processo produtivo. Conhece, ou a EMATER vai dar orientação, e você vai ter seu processo bem delimitado no plano. Aí você consegue plantar, então você consegue administrar isso bem. Então, você, para você prestar um bom serviço social, começa com você mesmo individualmente. Sim. E tem que ser transparente, tem que ter uma governança. E isso, de certa forma, acaba sendo até uma propaganda, né? Para o próprio negócio, né? Porque a gente percebe esse olhar diferenciado, né? Do público final, quando vê que teve um cuidado com aquele alimento, né? Que chega às gôndolas do supermercado, ou até essas feirinhas que acontecem muito em bairros, né? No caso. E apesar do valor, às vezes, ele ser um pouquinho mais elevado em comparação ao outro, você se permite pagar porque sabe que ali tem um tratamento diferente e tem qualidade, né? Que você está levando para a sua casa, né? Sim, você está tocando a parte sentimental. Então, isso é fundamental. A gente agrega valor, sim. Mas, principalmente, com esses produtos especiais, você tem todo um cuidado. Então, por exemplo, se você for utilizar criações animais, hoje nós temos aqui, está se destacando no DF, a produção de ovos de galinha caipira. Qual o cuidado que você tem no manejo dessas galinhas caipiras? Diferente dos grandes empreendimentos que elas ficam... Em gaiolas. Em gaiolas, você já tem, você já permite que elas cisquem no terreno, se é produção artesanal. E você processa, então, é um produto que você já tem um cuidado desde o processo produtivo. E hoje, com a rastreabilidade que não é exigida para pequena produção, a rastreabilidade é exigida para você exportar para o mercado externo. Mas já tem muitos produtores que colocam lá um QR Code, que acompanham o meu processo produtivo. Hoje, com o Instagram, você entra lá no Instagram, só de você colocar o Instagram é algo importante. a Naimate, existe uma pedagoga, vou falar o nome dela aqui, Adriana, é muito atuante. Ela que está todos esses anos com a gente, está extensionista, e ela atua muito bem orientando para os alunos a se posicionarem nas redes sociais. Seja principalmente no Instagram, que você já pode associar com a venda de produtos. Que legal esse cuidado todo, não é? E, professor, já nos encaminhando para o final da nossa conversa, a gente sabe que tem assunto para uma tarde toda, não é? Mas, voltando um pouquinho a esse projeto, quantas vezes no ano ele ocorre? Ele é exclusivo para os nossos alunos, não é? E ele veio de uma emenda parlamentar, não é? Mas a gente percebe que ele já está bem reconhecido dentro da nossa comunidade, não é? Como é que funciona para continuar, para prosperar? Como é que é a procura dele dentro do campus? Eu espero que, sim, seja uma política, não somente de governo, não é? De estado aqui no DF, a ematéria é uma autarquia autônoma. Então, como dá bons resultados, eles preçam corretamente as contas. Então, eles vão conseguir esse recurso por um longo período. Acontece uma vez por ano. Já tentamos fazer uma vez a cada seis meses, né? Mas acaba um evento já atropelando um pouco. Sobrebanda o conduto. É interessante, após o curso, você orientar o aluno, você fazer uma missão técnica. Então, o ideal é que a gente está se concentrando no primeiro período mesmo. Como os cursos técnicos é um ano e meio, se eu faço sempre no primeiro semestre, o aluno quer entrar no semestre que vem, no ano que vem, ele é convidado a realizar esse curso. Então, ele tem duas oportunidades, né? Durante o curso para ingressar, né? Os cursos de curta duração. Sim. Agora, de longa duração, tem alunos que querem fazer mais de uma vez. É mesmo? Alunos que já fizeram o curso técnico, hoje estão fazendo agronomia, estão fazendo agroecologia. Quando eles dizem, não, eu quero fazer de novo. E eles vão lá, fazem, apresentam a tua proposta. Caramba! Olha só, você vê que é uma iniciativa que tem dado muito certo, né? Sim, sim. Uma receita muito boa essa. Bom, professor, eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente. E para as pessoas que quiserem saber mais sobre o projeto que acontece no Campus Planaltina, como é que elas encontram isso? Bom, nossos alunos estão lá, né? A gente divulga todo o primeiro semestre. Seguir as nossas redes sociais. Eu sempre anuncio no Instagram do Campus Planaltina do IFB. Pode seguir também nas redes sociais a IMATER. Ela divulga. Sempre anuncio no site. O nosso público principal são os alunos. Mas alguns jovens ali próximos de Planaltina, eles abrem, eles divulgam nos escritórios locais. Então, aparecem alguns jovens externos também. Ah, perfeito. São todos bem-vindos. Nós tivemos alunos nessa última edição de Santo Antônio Descoberto. Caramba! Saiu lá de Santo Antônio Descoberto para vir aqui. Ficou sabendo o curso pelas redes sociais. Só para dizer que não a IMATER, o projeto dela, para atender o Distrito Federal. Em Goiás, já tem uma outra empresa de assistência técnica lá. Mas ele esteve presente e veio e obteve essa capacitação. Se vê que a proposta é boa, né? Sim. Só seguir a gente nas redes. Muito obrigada, então, professor. Colocamos à disposição o nosso espaço aqui para quem tiver maiores dúvidas ou queiram sugerir outras pautas também. E até mais. Tchau, tchau.